Olá, paz e bem. Eu, durante o período eleitoral de 2024 agora, eu observei tantas promessas de campanha, então falando de saúde, um lado condenando o outro, prometendo a população de construir um paraíso, um céu e trazer uma solução para o mundo da saúde. Aí eu, do meu jeito particular de ser crítico, nato, eu falei que iria humildemente mostrar como realmente resolver a situação da saúde, porque do jeito que estavam prometendo, eu no meu modo de ver não tem como. Aí eu fiz um resumo, até escrevi aqui, mas minha letra é complicada. Então, alonga demais, dá um vídeo muito grande, onde eu comecei a falar sobre a prevenção de doenças, que é fantástico, é a chave, digamos, principal no sentido, no contexto geral, é a principal. A gente aprende desde criança, né, ouvindo, o melhor remédio, o melhor remédio é a prevenção, né. E eu não vejo nenhuma campanha nacional, em horário nobre da mídia, orientando as pessoas. E isso é uma das coisas que eu anotei aqui daí, como fazer e tal, mas alonga demais, né. Então, eu estou passando aqui, lembrando, porque acho que todo mundo sabe, né. Estou batendo na tecla, na esperança de que, então, autoridades que ganham bem para isso, né, pensem, desenvolvam um projeto de como realmente prevenir, né, para evitar que as pessoas necessitem de correr atrás de médico, venham a carecer de cirurgias, de internamentos, né, que aí vai a um longo histórico, né, na questão de violência de trânsito, de embriaguez e vida desregrada que leva a acidentes também, onde precisa de cirurgias, de UTIs, etc. e tal. Então, prevenção é uma das coisas. E aí vem todo um, né, tipo, asfalto, trabalho com zoonoses e tal. Mas aí alonga demais, se eu quiser, né, fazer detalhes aqui de como trabalhar com uma situação assim. Uma das situações, eu já postei em outras situações, mas deixo aqui de novo, então, que é uma dica no meu modo de ver, né, no meu simples modo de ver, que é uma peça para contribuição muito importante no quesito orientação, conscientização, usarmos, né, ter, então, uma parceria forte do poder público com a Pastoral da Criança. Tem aquele programa Viva a Vida, né, que tem aqui na Rádio Santana, aos domingos de manhã, tem uma audiência boa, mas claro que é só aquele público ali. Então, eu penso que é possível, é só querer, né, as autoridades competentes aí, pegar um espaço da Voz do Brasil, que vai para todas as emissoras, e cada emissora tem a liberdade de escolher o horário para pôr no ar. Então, isso é indiferente do horário que vai para o ar, mas que vai. E divulgar, olha, tal horário, a Voz do Brasil vai transmitir aqui o quadro Viva a Vida, que é um programa da Pastoral da Criança, onde dá a voz para a criança, que criança é esperança. Até temos aí um projeto, né, de criança é esperança, e arrecadações, etc. Então, meu modo de ver é isso, né, resumindo bem a conversa aqui, mas a bronca principal que vem, que me trouxe a intenção de gravar essa minha expressão aqui, é que, para resolver a saúde, nós precisamos, então, mas aí também já vem acalhar ao poder nacional, né, o presidente, os deputados, o senado e tal, o pessoal maior lá de cima, oferecer condições ao país, investir nas universidades para a formação de novos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, que os enfermeiros também precisam ser bem remunerados para trabalharem com prazer, para não precisar fazer hora extra ou dupla jornada de trabalho para poder se sustentar, porque eu sei que o salário é baixo até diante da grande necessidade desse dom ativo aí, né, Então, precisam ganhar mais e ter mais formados, então, atuando na assistência da população. Então, nós precisamos de médicos, médicas, e não, claro, que faz parte, mas no momento de Ponta Grossa que surgiu, então, essa minha vontade de gravar, de divulgar, de se expressar, não é prédios que está precisando, local para atender, tem, é pessoal a situação, então, falta operadores, não tem médico, até no particular precisa de meses aí, conforme a especialidade, para agendamento, né, então, falar que vai resolver a saúde construindo novos imóveis, né, novos prédios aí e tal, é conversa para iludir eleitor, então, a solução é formar mais médicos, favorecer o curso de medicina, então, e aí, meios de fazer isso também tem que ser estudado aí, né, assim, né, eu até estou usando agora um tempo no início do dia aqui do meu trabalho para fazer essa minha, aí, essa minha colocação como cidadão ativo, como missionário, como amigo de quem quer ser amigo, até hoje eu estava lembrando da música do Roberto Carlos, né, Quero Ter Um Milhão de Amigos, é uma música muito, muito bonita, e está aí, então, dada a minha resposta que eu falei que eu iria publicar como resolver a saúde pública, né, e no país, no todo, porque quanto mais profissional existir ativo, trabalhando, vai favorecer tudo, então, é óbvio, não precisa ficar lamentando muito aqui, dramatizando, né, então, a solução é coração com Deus e vontade de servir o próximo, né, então, bastante profissionais atuando no mercado não vai ter essa carência, né, essas promessas para tempo eleitoral, e o dia de morrer, todo mundo tem o seu, e não há médico que segure quando chega a hora do cidadão, agora, tem que existir um número grande desses profissionais para garantir a qualidade de vida das pessoas, não é para evitar a morte, porque a morte ninguém evita, chegou o dia, vai, agora, qualidade de vida, isso sim, nós precisamos muito desses profissionais, né, para dar assistência ou suporte que todo mundo necessita, então, o que eu escrevi aqui ficou, mas está dentro desse resumo que eu fiz. Muito obrigado a vocês que me dão o crédito de ter voz, e vamos pegar, então, até formar os novos médicos, que tem que ser, né, favorecido, essa situação, o recurso da Pastoral da Criança, eu vou ficar muito triste, de fato, se não for levado a sério essa minha conversa, porque é lógico, é só prestar atenção, escute quem nunca ouviu, programa Viva a Vida na Pastoral da Criança, escute o conteúdo, o fundamento desse trabalho, que é independente de religião, então, alguém pode taxar, assim, que é católico, que é tal, não, é um fundamento, como eu falei já dos 10 mandamentos, que seria também muito bom aplicar na educação, né, porque é lógica de vida, é essência, não tem nada a ver ali com religião, é uma situação inteligente de viver, de evitar conflitos, evitar problemas, né, que conflito é um tanto amplo modo de entender, né, evitar problemas, Então, que Deus nos oriente, que o Espírito Santo ilumine todo mundo e abençoe todas as autoridades, quem está no comando da situação política, que acordem para a realidade e parem com essas brigas, com divulgações aí de fake news, para tentar, né, tirar vantagem, então, é fé em ação e aí a solução. E aí